Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bombecell. SBT planeja contratar um dos maiores nomes da Globo após renúncia de apresentador. Não é novidade para ninguém que o SBT tem investido pesado no futebol. O canal de Silvio Santos detém os direitos de algumas das principais competições do mundo e quer montar um time forte. Os maiores nomes que pertenceram à Globo. Acontece que o SBT está negociando a renovação dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões. A temporada 2022-2023 termina no dia 10 de junho, e o canal tem um ano para encerrar a exibição, mas a próxima trienal, o período ainda está aberto. Entre agora para o nosso grupo exclusivo do Telegram e fique por dentro das novidades. A ideia do canal seria contratar Kleber Machado, segundo informações de Natelinha. Recorde-se que o narrador em divulgado pela Globo em 15 de março depois de 35 anos e livre no mercado, ele chegou a ser contatado, para comentar o assunto, mas se mostrou surpreso com a notícia, e disse não ter recebido proposta. Final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Água Santa. Siga o perfil oficial da TV Foco no Instagram e fique por dentro de tudo. Kleber Machado participou do programa do Faustão nesta terça-feira, 2. Fora da Globo, o locutor esportivo marcou presença na atração principal.